A segunda chamada do exame classificatório do Instituto Federal do Piauí está convocando 15 alunos para o campus de Picos. Os convocados têm de 3 a 8 de março para fazer a matrícula, que deve ser feita através da página oficial na internet. O exame classificatório, as matrículas encerraram na sexta-feira e agora estão reabertos, vão ser chamados um novo edital com as vagas excedentes de 15 candidatos dos cursos de administração, eletrotécnica e informática integrado ao médio. Vai ser publicado no site do IFP a lista dos candidatos e lá tem toda a lista dos documentos que eles vão fazer online, essas matrículas. O IFP também vai abrir o período de matrículas para os alunos selecionados no Proeja. O programa está ofertando 40 vagas de ensino médio integrado ao técnico para aquelas pessoas que não terminaram os estudos no tempo regular. Proeja é uma turma de educação de jovens adultos para aqueles trabalhadores que não tiveram a oportunidade de fazer o ensino médio. E aí eles têm a oportunidade de cursar o ensino médio, receber uma formação técnica profissional de nível médio. E aí foi um edital lançado, onde os candidatos se inscreveram, foi feito sorteio para preencher o preenchimento de 40 vagas. E eles terão o prazo do dia 3 e 4 de março para efetuar a matrícula presencialmente. O IFP também está ofertando 120 vagas no ensino superior através do Sistema de Seleção Unificado SISU. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 8 de março. Os cursos de licenciatura em Química, licenciatura em Física e Informática e Desenvolvimento de Sistemas. O IFP está retornando às aulas presenciais no mês de março. Para isso, está adotando todos os protocolos higiênicos sanitários. Para garantir a segurança de todos, será exigido comprovante de vacinação contra a Covid-19. A virtude de alguns servidores ter apresentado a autodeclaração de não retorno ao trabalho presencial, mais 70% das atividades do campus agora serão desenvolvidas presencialmente. As aulas de laboratórios, as aulas práticas, todas as turmas ingressantes vão participar das aulas presenciais e aí vai haver um rodízio. Uma semana vem uma turma, a metade da turma, outra semana vem outra metade da turma, nas aulas presenciais em virtude dos protocolos, de biossegurança. A gente vai manter um número reduzido de alunos por sala, no máximo 25 alunos, e o restante da turma vem na semana seguinte. Mesmo assim, eles vão ter também um portal, uma plataforma online, que vai ficar disponível materiais, aulas gravadas, assim para dar o suporte pedagógico das aulas daqueles que vão ficar em casa e aqueles que estão nas atividades presenciais. Tchau, tchau, tchau.